Olá, eu sou idealizador do projeto social Escolinha de Vôlei Revolta da comunidade Céu Azul e Camaragim. Nosso objetivo é trabalhar o vôleibol na comunidade, difundir o esporte olímpico e trabalhar também com cidadania e sociabilidade. A importância desse projeto é trazer crianças, jovens e adolescentes para a prática esportiva, uma prática onde o esporte é olímpico e a visibilidade é bem maior. A Escolinha Evolcã tem uma parceria com o projeto social Amigos da Cidade, nosso amigo e irmão Anderson Melo. Nós estamos muito felizes por fazer essa parceria. A Escolinha Evolcã tem uma parceria. Obrigado.